Bom dia, senhora Matarazzo. Os espectadores aqui estão ansiosos de ouvir a sua canção, porque exatamente coincide com o tempo que está passando o filme ou o filme negro aqui. Poderia, senhora, fazer uma ligeira descrição da sua biografia da carreira musical? Eu também estou assim inteiramente emocionada. Está cantando. Enfim, se não me engano, sou a primeira brasileira que canta. Perfeitamente, ok. Porque por coincidência o pessoal aqui viu o filme ou o filme negro e ficaram muito entusiasmados com o ritmo de samba e outros. Pergunta se o carnaval no Brasil é aquele mesmo que apareceu no filme. Como quem vai cantar, sou eu hoje, precisa existir um pequeno esclarecimento. O samba, o carnaval no Rio de Janeiro realmente é aquilo, mas o samba, o tipo de samba que eu canto, não tem absolutamente nada a ver com o carnaval. O samba, o carnaval no Rio de Janeiro. 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 O samba, o carnaval no Rio de Janeiro.